Salve, salve galerinha da Crocs Games, sejam bem-vindos ao nosso canal, o que é que você fala é James Crocs em mais uma gameplay desse jogo topzera, deixa o like aí galera, se você gosta de games de luta, se inscreva no canal e ative o sininho pra você acompanhar nossa carreira de James Lima The Boss, pessoal é o seguinte, todo lutador tem aquela fase boa e a fase ruim e eu comecei aqui nos treinos já tomando uma força aqui do Fernandes mano, é o homem me deu aqui muito sacode velho, me enregaçou aqui e me enregaçou aqui e me enregaçou aqui. no treino, no treino, o homem é bruto, mas ele não é nosso rival, ele é apenas um cara que tá me ajudando a aprender a apanhar né, agora treinei com o Rout aqui, mais um lutador que tá aqui pra me auxiliar, então nós passamos por vários treinos aqui, treinos de chão, treinos de frente a frente, agora o Chibayan, os nomes são o mesmo, aparece o mesmo personagem né, os nomes de diferença, também me ajudou no treino aqui, já o Chibayan aqui eu consegui, Chibayan aqui, dar um nocaute treino aqui de boa, no treino aqui ó, e bonitão, e aí foi meu treinamento pra enfrentar mais um lazarento asiático, quer dizer, oriental né, também treinei um pouquinho do meu punch aqui, você sabe que eu quero ser um lutor de strike, então assim, a gente aprimorou essas técnicas aqui, vamos pro dia da luta, vamos pra Crocs Games trazendo pra vocês muita coisa. Eu sou o Brunello e eu sou o Frank Shamrock, para o que deve ser um lutador de futebol. O que deve ser um lutador de futebol, o que deve ser um lutador de futebol, o que deve ser um lutador de futebol. O que deve ser um lutador de futebol, o que deve ser um lutador de futebol, o que deve ser um lutador de futebol. O que deve ser um lutador de futebol, o que deve ser um lutador de futebol. Apolo Stadium. Introducing first, fighting out of the blue corner, this man is a boxer, fighting out of Japan, Yasuo Kataoka. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, this man is a kickboxer, fighting out of the United States, James the Boss, Liga! Você está pronto? Você está pronto? E começa o primeiro round aqui contra o Kataoka. É, meu amigo! Esse lazarento japonês aí. Já vem pra cima no jab, no direto aqui, botando uma pressão. CT contra-atacar aqui, James Lima trazendo um pouco de mistura, né? Entre kickboxer aqui, um box com bastante chutes. Mas aqui, cara, o cara vem na mão, o cara bate pesado, tem um direto, a mão pesada ali, o Kataoka. dando chute, tentando fazer as fulgas, a jogada voadora não pegou, passou no vento, está entrando o jabes. Meu boneco cansa ainda muito, precisa treinar mais, o jogo precisa ver voo, você precisa ganhar bastante, treinar bastante, ganhar bastante stamina, essas coisas. Ou, tomei um aqui, olha só, olha, meu Deus do céu, vai me nocautear. O homem violento, o homem não para, ele não cansa, mano. O Kataoka não cansa, ele é incansável, ele só sabe bater, e não para não. Lava ele para cima aqui, botando pressão, as joelhas estão entrando, estou tentando me defender, não estou conseguindo, o cara bota a pressão, e vem na joelhada aqui, o lazarento, toma um pisão no pé também, fio de uma égua. Kataoka vai cansando agora, começou a cansar, estou me recuperando aqui na grade, afastou, bateu embaixo, entrou, bateu em cima, bloqueando, trocação franca no box, galera, no box, está entrando, boa, oh, lindo step, eita, que luta, que luta, galera, uma luta muito boa, trocação franca, não tem pé bonito demais de ver, galera. Eu mantenho a distância um pouquinho mais para trás do James Lima, tentando ficar um pouco mais longe para tentar dar os ataques, mas o cara bloqueia tudo. E ele não cansa, o Kataoka não cansa, está fazendo os chutes, low kick agora, não se abala, e a mão dele é pesada, que luta, galera, luta boa, por enquanto aí, vai sendo bem legal, muito escutado, bota a pressão, e é duro, ele é duríssimo, o Kataoka, ele não se mexe, ele fica paradão, olha o box dele, afiadíssimo, vai tentando, para cima de James Lima, veio no clinch, tentou derrubar, vai tentar derrubar, vai tentar jogar para a grade, esvelhado no alto aqui, empurrando, eita, tentou, não, o cara defendeu, bonita defesa, empurrou, chute baixo, muito forte, muito forte, luta franca, galera, trocação franca, rápido os dois oponentes, mas dá para ver, que o Kataoka, está bem mais forte, que o James, bem mais forte, parece que, olha o giratório, que não pegou, tem três horas, para girar também, meu filho, tem mais rápido, esse giratório aí, o bloco, entrou, embaixo ali, o uppercut, luta disputada, ele se movimenta mais, toma mais porrada também, igual uma pedra ali, o Kataoka no centro, está ganhando, né galera, está ganhando, porque está no centro ali, dominando o combate, empurrou a perna, o que é isso, cara, ele empurrou a perna, está esperto, está esperto, tentando, bloqueia, luta franca, ninguém quer ir para o chão, todo mundo quer que ele está em pé, vai entrar nos socos, bonito, entrou mais um, opa, balançou o Kataoka, balançou, entrou a joelhada, vai para cima, James Lima, agora virou o combate, tive que afastar, por causa da estamina, tentou o giro, vai tentando de novo, outra vez, bota pressão, James Lima, está acertando, vamos embora, James, vamos embora, vamos para cima, vamos para cima, está marcada a cara do Kataoka ali, mano do céu, que luta, que luta bonita, opa, 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 cansou o camarada ali, cansou o James, afasta e recupera, que luta meus amigos, pega o combate, trocação franca, vamos embora, vamos embora, são 16 minutos ainda de combate, muito tempo para briga aqui rapaz, passando a porrada, ou entrou, o soco do Kataoka é preciso, ele bate seco, e entra tudo, tentou a joelhada, James, vai tomando ali, os dois querem a luta em pé, ninguém quer ir para o chão não, irmão, uma luta de boxe praticamente, galera, excelente, isso foi uma luta de boxe, está sendo uma luta de boxe, agora começou a chutar, entrou ali de novo, bate forte demais, o que está, outra joelhada pegou, a galera gostou, se mexe mais James Lima, se mexe bastante Lima, pegou chute alto, está acertando, pegou de novo na cabeça, galera, bambiou, tentou o giro, outra vez, uuuh, entrou em, entrou, tinha um cruzado ali, entrou bonito em, vem para cima, botando pressão, se desbobear, James Lima cai, oh, mais um chute, vai para cima, que luta disputada, galera, muito disputada, está lá e cá, está lá e cá, está lá e cá, os dois estão marcados já, que luta, que luta, valeu o ingresso, outro chute, está entrando chutes, está entrando chutes, vamos Lima, vamos Lima, pressão total, entra o cruzado de novo ali, muito bom o combate, galera, era um combate franco, disputadíssimo, tá, os dois tiveram momentos bons aí, até ganhei ali uma, uma, uma recompensa ali, um troféu, agora, pressão, James Lima, está bloqueando aqui, tentando, vai acabando o gás, vai cansando, entrou o cruzado bonito, vai para cima, entrou de novo, olha lá, bambiou, é lá e cá, gente, é lá e cá, uma luta muito boa, vamos, James Lima, aí Juliano entrou de novo, que luta top, oh rapaz, bambiou o James, bambiou agora, lá e cá, os dois estão, estão entrando nos golpes, estão conectando, bambiou o James, segura o James, botou pressão, que está ok, ele não cansa, vai derrubar, e foi para o chão, segura James, segura, chamou na guarda, o Kinoctal aqui galera, bonito demais, apesar de estar perdendo aqui, nosso, nosso personagem, mas foi um lindo Kinoct, agora um jiu-jitsu ali, bota pressão, tenta sair do chão ali, sendo surrado, olha só cara, eita, deixa nem levantar mano, sai para lá demônio, oh, sai demônio, deixa eu levantar tio, o cara é mal mesmo, o cara é mal, não tem dó não, vem para cima, vem botando pressão novamente, outro Kinoctal, agora vai, agora vai uma conseguidão, agora segura a onda, segura a onda, esse Kitaoka, está nervoso, o japonêsinho, lazarento, James está tudo marcado ali, já levantou, que é a luta em pé, vamos para cima então, vamos para cima então, bombeou de novo o James, no jab, tentando trocação franca, vai cair de novo, não está conectando, vai cair de novo o James, não vai dar para ele agora não, agora acabou, agora acabou, agora acabou, agora acabou, não tem mais chance não, ele vence, e venceu muito bem, não posso negar, o cara duríssimo japonês, venceu aí, na moral, mais um lazarento, para eu me vingar depois, ele entrou ali, com os golpes, muito potentes, cara, e não tem jeito não, cara, aguenta muita porrada aí, acabou, com o meu personagem, rapaz, destruiu o meu boneco, olha lá, morreu, é isso aí galera, nem sempre de vitórias, é feito um campeão, tem derrotas também, então perdemos mais uma, são dois, o coreano, e esse lazarento aí, que nós vamos buscar ele, vamos buscar esse cinturão, perdemos por aí, mas vai ter revanche, vai ter revanche, então galera, no próximo episódio, eu trago mais combates, do MMA, aqui do PS3, topzera, tamo junto, é nóis, é a carreira de James Lima, continua, fui!